CAPÍTULO II DO CONCURSO PÚBLICO Artigo 9º. O concurso será de caráter competitivo, eliminatório e classificatório e poderá ser realizado em 0 ou 2 etapas, quando a natureza do cargo exigir. § 1º. A primeira etapa, de caráter eliminatório, constitui-se-á, de provas escritas. § 2º. A segunda etapa, de caráter classificatórios, constará de cômputo de títulos e, ou de treinamento, cujo tipo e duração serão indicados no edital do respectivo concurso. Artigo 10º. O concurso terá validade de até 0 ou 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. § 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização, serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial do Município e em Jornal Diário de Grande Circulação, não se abrindo novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior e cujo prazo não tenha expirado.